Caralho! E esse trailer de Guerra Civil, hein? E aí, pessoal, beleza? Mano, eu não ia fazer vídeo hoje, só que saiu na internet o trailer de Guerra Civil. E eu vou te falar um negócio. Já tem um tempo que eu não tô mais empolgado com o universo cinematográfico da Marvel como eu estava no começo. Porque a essa altura do campeonato, eu já vi tanta coisa com aqueles personagens que já não me empolga mais. E o próprio Guerra Civil, por mais que isso seja baseado num dos meus arcos favoritos da Marvel, tá aqui. Eu tenho não apenas esse encadernado, que é o que chamam de Main Events, com as histórias centrais desse arco. Eu tenho também toda a coleção com as histórias paralelas dos outros personagens que não aparecem aqui no caderno principal. Enfim, Guerra Civil sempre foi um dos meus arcos favoritos. É um dos arcos que eu sempre recomendo pras pessoas que estão começando a ler quadrinhos. Por mais que essa altura do campeonato, ela já tenha quase 10 anos. E muito do que aconteceu na Guerra Civil foi desfeito em histórias subsequentes, que é comum no universo de quadrinhos. Mas eu ainda recomendo Guerra Civil pra quem quer começar a ler quadrinhos. Porque eu acho que é uma boa introdução ao cerne de muitos dos personagens que aparecem naquela história. A gente viu um pouco mais de cenas de ação nesse novo trailer do Guerra Civil. Embora a história ainda não tenha sido muito detalhada. A gente sabe que vai rolar uma rixa entre o Homem de Ferro e o Capitão América em relação ao fato de que os heróis, pelo menos o governo americano acredita, que eles deveriam funcionar como se fossem uma agência governamental. Agentes da super polícia federal, vamos dizer assim. Os super heróis têm que ser registrados e têm que ter alguém comandando a parada e respondendo pelos vacilos que eles cometem, que é mais ou menos o que acontece no quadrinho. Eu tava um pouco cético dessa adaptação, por mais que Civil War, na Guerra Civil, sejam um dos meus arcos favoritos, como eu falei. Eu tava um pouco cético porque muitos elementos que... Tem um negócio no olho aqui. Tem muitos elementos do universo Marvel que o quadrinho dependeu diretamente, que no universo cinematográfico da Marvel não existe. Por exemplo, as identidades secretas. Parte do ato de registro de super heróis obrigava os heróis a revelar a sua identidade pra S.H.I.E.L.D. E a S.H.I.E.L.D. manteria esse registro, né, com o nome de todo mundo, pra que pudessem responder. Pra que, por exemplo, se um herói explode o carro de alguém, aí se alguém quer processar o herói, ele vai através da S.H.I.E.L.D. E a S.H.I.E.L.D. resolve a parada e, enfim... No universo cinematográfico da Marvel, ninguém parece ter uma identidade secreta. Então, esse não vai... Pra eles introduzirem isso agora, do nada, pra esse filme, eu acho que talvez ficaria um pouco confuso. Então, é bem provável que eles esqueçam isso completamente. Com exceção dos heróis que estão chegando agora. Como foi o exemplo do Homem-Aranha, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde. Então, o rol de personagens também é muitíssimo menor. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. As cenas de batalha no quadrinho da Guerra Civil era assim, ó. Tá vendo? É muito personagem, enchendo duas páginas inteiras. E no filme, é um grupo consideravelmente menor. Dá até pra compreender porque a gente viu um número relativamente limitado de personagens nos filmes. Comparado com o tanto de personagens que esses quadrinhos têm. Então, dá pra relevar um pouco. Até que tem muito personagem, tanto é que esse vai ser o filme mais longo da Marvel até agora. Vai ter mais ou menos duas horas e meia de duração. Imagina se tivesse mais personagens ainda. Pelo que dá pra compreender dos trailers, o pivô da rixa entre o Capitão América e o Homem de Ferro vai ser o Bucky Barnes. O personagem do soldado invernal, que era companheiro do Capitão América durante a Segunda Guerra. Isso difere um pouco do quadrinho. O que aconteceu é que o universo Marvel, quando a Guerra Civil saiu, o público já tava bem contra a imagem do super-herói por causa dos danos que as batalhas deles causam. Os efeitos colaterais das brigas entre super-heróis e super-vilões. E aí um grupo de super-heróis, tipo classe D, sabe qual é? Uns super-heróis que são uns Zezning Games, que estão gravando um reality show. Vão numa casa onde tem vários vilões, aí um dos vilões explode. E o Nitro, que esse é o poder dele, ele se explode. E aí explode uma escola que tava ali perto, né? Na verdade a batalha tava rolando perto de uma escola. E morre, eu acho que se não me falha a memória, faz um tempo que eu não li o quadrinho. Mas morrem mais ou menos 600 crianças. E aí isso é o que empurra a opinião popular e a opinião do governo americano pra criar esse ato de registro pra que os super-heróis sejam responsabilizados pelas cagadas que eles cometem de vez em quando. E nesse último trailer a gente vê o General Ross, que voltou do filme do Hulk faz um tempo que ele tá fora do universo Marvel. Ele tá mencionando pros heróis vários eventos que rolaram, né? E mostrando a destruição colateral que os heróis, de certa forma, são responsáveis por isso também. E aí a gente entende que é mais ou menos a mesma pegada do quadrinho. Os heróis tão causando tantos danos nas suas batalhas, por mais que eles salvem o mundo. Eles, né, quebram os carros aqui, explodem as vitinas ali e tal, matam alguém ali de vez em quando. E aí agora o governo está contra eles. E o Homem-Aranha, moleque, o principal desse trailer. Duas coisas fodas, aliás, três coisas fodas que eu acho desse trailer. Primeiro, Pantera Negra, você vê ele mais em ação. E eu tô um louco pra ver um filme solo do Pantera Negra, vai ser foda pra caralho. Então, Pantera Negra tá foda no trailer. O Homem-Formiga trabalhando junto com o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro solta uma flecha e o Homem-Formiga tá lá agarrado na flecha. E vai, pelo que o trailer deu a entender, vai usar a flecha pra pegar carona na flecha pra dar uma porrada no Homem de Ferro. Isso, ah, moleque! Essa referência do Homem-Formiga pegando carona nas flechas do Gavião Arqueiro já apareceram em vários quadrinhos, em vários desenhos animados. Então, é óbvio, é tipo, se eles não fizessem isso na porra do filme, eu ia ficar muito decepcionado. Então, eu não vou ficar muito decepcionado. E o Homem-Aranha, moleque, puta que pariu. A história do Homem-Aranha nos filmes é complicada. Porque, pra quem não sabe, a Marvel tava quase falida nos anos 90. E ela começou a vender várias propriedades. Os principais heróis dela, os que tinham mais reconhecimento do público, ela começou a vender pra vários estúdios pra que eles pudessem fazer filmes com esses personagens. Já que a Marvel era apenas um publicador de revistas em quadrinhos na época. Então, ter o direito do personagem pra fazer filme pra ela não fazer diferença alguma. Então, eles passaram pra frente o Homem-Aranha, os X-Men, o Fantastic Four, o Daredevil, que agora voltou recentemente pra ela, o Justiceiro. Vários personagens foram vendidos naquela época pra que eles pudessem pagar conta. A Sony foi lá, fez aquela primeira trilogia com o Homem-Aranha, a do Tobey Maguire, e que foi bacana. Tentou fazer um reboot lá com o Andrew Garfield e foi mais ou menos. E aí, finalmente, a Sony falou o seguinte. A gente sabe que o pessoal quer ver o Homem-Aranha junto com os personagens da Marvel. Então, eles não abriram mão do direito do personagem, mas fecharam os acordos pra permitir que o personagem exista no mesmo universo que os personagens da Marvel. E o resultado disso, o primeiro resultado disso, é que o Homem-Aranha aparece na porra do trailer do Guerra Civil. E, maluco, eu tava assistindo o trailer e eu tava pensando. Tava o rumor na internet que ele pudesse, talvez, finalmente aparecer pela primeira vez junto com aqueles personagens no trailer que ia sair hoje. E aí, o pessoal tava, será que vai aparecer? Será que não vai aparecer? O trailer tava quase no finalzinho. E aí, eu até twittei, porra, cadê o Homem-Aranha e tal? E aí, aparece o title card, né? O nome, né? Capitão América Civil War. E aí, o Capitão... O Homem de Ferro chama o Homem-Aranha que solta a teia no escudo do Capitão América, tira o escudo, dá uma algema de teia no Capitão América e fala... E aí, galera, beleza? E puta que pariu, maluco! Foda pra caralho! O trailer já tava foda, o trailer tá foda, tá empolgante, tá dando vontade de assistir a parada, por mais que eu, que sou fã do negócio, já tô um pouco cansado do universo cinematográfico da Marvel, fiquei louco pra assistir. Quando chegou nessa parte, maluco? Porra, eu sei que eu não tenho como não gostar desse filme, mano. Só de ter o Homem-Aranha junto com o Capitão América, com o Homem de Ferro, mano, com o Vision, porra! Vai ser foda pra caralho esse filme, maluco! Vai ser foda! Tem mais um filme que eu vou assistir mais de uma vez no cinema. Nesses últimos meses, agora, eu tô pegando o hábito de assistir filmes mais de uma vez no cinema, que eram coisas que quando eu era mais novo eu não fazia. Esse, com certeza, eu vou assistir umas três vezes no cinema. Porra, mano! Guerra Civil no cinema, cara, vai ser foda, eu acho que vai ser foda. O que você achou do trailer? Coloca aqui embaixo nos comentários. Como sempre, deixa o joinha, se inscreve aqui pra não perder os vídeos, tem vídeo quase todo dia, e até a próxima! Tem um ponto fundamental da aparição do Homem-Aranha durante o arco Guerra Civil, que eu não vou falar aqui porque, de repente, é spoiler pras pessoas que não estão familiarizadas com o quadrinho. Mas você sabe do que eu tô falando, um momento crucial da aparição do Homem-Aranha nesse arco, e eu acho muito difícil eles reproduzirem isso no filme, porque é a primeira aparição do personagem nos filmes e tal, então eu acho que não vai rolar. Por um lado, isso decepciona um pouco porque tira aquela autenticidade da adaptação do que aconteceu no quadrinho, né, porque vai acontecer no filme. Mas, por outro lado, é o tipo de coisa que... é o tipo de mudança que dá pra entender por que que fizeram. Que nem a mudança do final de Watchmen. É diferente do quadrinho? É. Decepciona um pouco os puristas? De certa forma, sim. Mas você entende por que que mudaram aquilo e faz sentido dentro do contexto do filme. Porra, mano! Chega logo abril! Chega logo abril!